Saiu um novo relatório de vulnerabilidade do litoral catarinense e houve piora em relação à última semana. Daniela, você conta os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Dani. Exatamente, Marta. A avaliação do IMA diz respeito à semana de 4 a 8 de março e apontou que dos 238 pontos analisados em todo o estado, em todo o litoral catarinense, 167 só estão próprios, o que representa 70%, 70,17% dos pontos próprios para banho. Na semana passada eram 168, ou seja, a gente teve um ponto que saiu do status de próprio, o local onde a pessoa pode tomar banho sem preocupação nenhuma, para impróprio nessa semana. Aqui em Floripa, dos 87 pontos analisados, 68 estão adequados para banho, o que equivale a 78,16%. E 19 estão impróprios ainda aqui na capital, mesmo que o finalzinho do verão chegando, né, da temporada, a gente já passou da alta temporada, mas ainda temos alguns turistas. Então, sempre importante ressaltar que fiquem atentos ao aplicativo Praia Segura para garantir esse monitoramento. A gente trouxe outros números de outras cidades aqui do litoral, né, Balneário, são 12 pontos próprios e 13 impróprios em Balneário Camboriú. Itapema tem 4 próprios somente e 5 impróprios, uma situação bem complicada. Bombinha, 6 próprios, 13 impróprios. São Francisco do Sul, 6 próprios, 13 impróprios. Palhoça, 5 que estão adequados para banho e 2 que não estão. E Governador Celso Ramos está meio a meio aí, 8 pontos próprios e 8 pontos impróprios na cidade de Governador Celso Ramos, aqui na região da Grande Florianópolis. Sempre lembrando que o aplicativo Praia Segura atualiza as informações semanalmente, assim como o site do IMA, para garantir a saúde dos nossos balneários, né, das nossas praias e também, claro, a sua saúde que vai aproveitar esses locais. Então é bom ficar de olho nesse monitoramento. Eu volto ao estúdio.